A gente tá de volta ao vivo pra toda a região, obrigado a você que tá nos dando a maior audiência aqui no nosso Facebook, muita gente acompanhando aqui em toda a região. Vou convidar esse pessoal que tá aqui conversando com a gente no Facebook pra assistir essa reportagem, viu? Hoje é o dia dos solteiros, viu? Tem muita gente por aí que está desistindo de correr atrás do amor. Tá querendo mesmo? Sabe o que é? Curtir a vida sozinho. Tanto que o número de casamentos na região caiu quase 10%. Dá uma olhada. Antes só do que mal acompanhado. Muita gente leva esse ditado a sério e prefere nem arriscar, prefere ser feliz sozinho. Hoje é dia dos solteiros, mas nada de solidão. Tem muita gente por aí comemorando a data. Acho que é melhor curtir mais um pouco sozinho ainda do que entrar num relacionamento sério agora. Ah, dá muito trabalho. Casar, tem que pensar isso da primeira pra depois casar. Tô abrindo uma empresinha, tô querendo seguir pra frente sem ter ninguém assim pra atrapalhar. Hugo tá feliz da vida com a rotina marcada pela liberdade. Depois de um namoro de uma década, ele está na pista há dois anos. Casar cedo, nem pensar. Hoje eu falo que é complicado você ter uma relação a dois ali, porque as duas pessoas têm que ter muita união, né, meu? Você tem que ter convivência a dois e tem que ter muita paciência entre si. Viajar e estudar passaram a ser as principais prioridades na vida dele. E companhia de amigos solteirão é o que não falta. Hoje em dia eu saio mais em barzinhos e tal. E é descontrair, paquera também, tem uma paquerinha ali ou outra, sempre tem também. Mas o essencial é dar risada e gole. Essa realidade é confirmada pelos números. O que tem de gente fugindo do altar não tá escrito. Em Arassatuba, no primeiro semestre desse ano, foram 566 casamentos registrados em cartório. No mesmo período do ano passado, foram 611. De 2014 pra 2015, tivemos uma queda aí aproximadamente de 5%. Já de 2015 pra 2016, a queda foi um pouquinho maior, né? Ela foi 8%. O sonho de pisar no altar está cada vez mais distante. Um dos motivos é que casar está pesando no bolso. A crise econômica, ela é muito séria. Ela acaba transformando os projetos que o pessoal tem de casar, de viver junto, de ter uma família, uma casa, e todos os eletrodomésticos e tal. Fica muito difícil, porque fica caro. É a mudança de comportamento motivada por novos tempos das finanças pessoais. A mulher também tá mudando, né? O perfil dela. A mulher agora precisa se escolarizar, precisa se qualificar, precisa entrar no mundo do trabalho. Ela quer ser independente, né? Apesar de toda a parte mais conservadora da sociedade brasileira, que quer manter os mesmos padrões, mas é impossível.